E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão galera? Tudo beleza? Pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre a tilápia GIFT, isso mesmo. A gente está acostumado a falar sobre a tilápia africana, né? A tilápia do Nilo, mas o que pouca gente fala é sobre a GIFT. Você já ouviu aqueles vídeos do pessoal falando, ah, a minha tilápia alcançou 1 kg em 6 meses? Então, é disso que eu estou falando. Hoje vamos falar sobre essa tilápia em especial. Bom pessoal, primeiramente o que é uma tilápia GIFT? Na verdade, é uma tilápia modificada geneticamente, né? Pra otimizar o crescimento do filé. A ideia da tilápia GIFT é que você consiga alcançar um filé a ponto de corte o mais rápido possível. Então, ela foi modificada para isso. Enquanto as demais aí levam um tempo natural ali um pouco maior, a GIFT alcança um tempo mais rápido. Muitas vezes vocês veem vídeo aí de pessoas falando, olha, minha tilápia alcançou 1 kg em 6 meses, mas ela está apresentando para vocês uma tilápia GIFT, que olhando assim a olho nu, você vai ver pouca diferença. A não ser pelo tamanho. Se você não for avisado, vai passar desapercebido. O grande diferencial da tilápia GIFT com a tilápia tailandesa, por exemplo, é que além dela ter um corpo maior, ela tem um corpo um pouco mais arredondado. E isso é uma característica que você consegue identificar para poder dizer, essa aqui é GIFT e essa é tailandesa. Fora isso, fica difícil sem um exame genético. Obviamente que não basta você ter uma tilápia, por exemplo, GIFT, e não dar uma alimentação de boa qualidade. Você precisa ter uma alimentação de boa qualidade e uma boa qualidade também na sua água, senão o peixe não vai desenvolver, mesmo sendo um peixe geneticamente modificado para crescimento. Outro ponto interessante da tilápia GIFT é que, além dela ter uma ótima resistência aos parâmetros da água, ela também se adapta muito rápido ao novo sistema. Por isso, é uma ótima opção para quem quer um peixe de crescimento rápido, para poder estar ali retirando o filé para consumo ou para venda. E qual que seria, então, para finalizar o vídeo, o ponto negativo dessa tilápia? É o preço do alevino. Obviamente, um peixe que é trabalhado geneticamente vai ter um custo mais caro do seu alevino. Então, quando você for comprar um alevino de tilápia GIFT, normalmente vai estar um pouco mais caro do que de uma tilápia tailandesa, por exemplo. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Quem é criador de tilápia GIFT, comenta aqui, fala sobre ela para nós, o quão bom ela é ou não. Se existe mais algum problema a observar, que eu não falei aqui, ou mais uma qualidade, cita para nós aí. Qualquer dúvida também, não esqueça de mandar para nós. Por favor, galera, curte esse vídeo aí para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Um abraço a todos e até a próxima, galera.